Um pequeno balneário do litoral norte gaúcho foi surpreendido no fim de semana de Natal. Os moradores descobriram que a missa foi rezada por um falso padre que até ouviu confissões dos fiéis. Na tarde do dia 24 de dezembro, dona Célia recebeu uma visita inusitada. Um jovem que se apresentou como padre convidava os moradores para a missa de Natal. Se apresentou como padre. O seminarista trouxe ele e ele se apresentou como padre. Sem padre fixo, a Capela Santo Antônio de Pádua recebeu a indicação de um jovem que já teria atuado em outras comunidades da região. Essas fotos mostram o rapaz com roupas de padre rezando a missa, distribuindo a comunhão. Ele rezou a missa, sim, no sábado de noite, atendeu confissões, no domingo de manhã e atendeu confissões. Para os católicos, a guirlanda é sinal de boas-vindas. E o suposto padre foi tão bem recebido na comunidade que tinha até convite para voltar e rezar a missa de ano novo. Foi quando alguém decidiu pedir a carteira de identificação dele. E aí descobriram que o jovem de apenas 18 anos nem seminarista era. Ao portal G1, Luiz Eduardo Greges negou que tenha se passado para o padre. Sinceramente, eu acho que enganou muito o povo, né? E eu, na hora, talvez não tenha me ligado de avisar o pessoal, não, não é isso, tal. E o pessoal realmente se enganou. Mas quando foi questionado em mensagem de celular, Luiz Eduardo respondeu, Seminarista, tu não deve gostar do que eu sou, mas eu sou o padre. É brincar com os ritos litúrgicos, é debochar dos ritos litúrgicos. E aí